Fala família do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Rafael, se você não é inscrito por aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e já deixa aí o seu comentário, o que você acha da XRE nessa cor, tá bom? Que eu achei linda demais, olha isso, cinza, cinza fosco, essa motocicleta tá custando aí seus R$ 26.300, uma motocicleta aí que vende demais todos os meses, é uma motocicleta bem conceituada no mercado, uma motocicleta também que tem aí no caso um excelente pós-venda, como também todas as motos da Honda, a gente sabe que a Honda, todas as suas motos tem uma excelente pós-venda, assim também é na XRE 190, uma motocicleta que vem bem completinha para essa categoria de baixa cilindrada na categoria treio, a motocicleta que a gente está esperando aí no caso, mudanças bem legais para essa categoria, assim também como na linha CG, tá bom? E também na Broz 160, mas vamos falar aqui da XRE 190, uma motocicleta que está custando aí, como eu falei para vocês, R$ 26.300, deixa aí nos comentários quanto é que está custando aí no seu estado, na concessionária, que você aí já deu uma passadinha para dar uma olhada, e eu vou mostrar para vocês aí, para que vocês possam ver no detalhe a motocicleta, eu acho essa cor aqui a mais bonita da XRE 190, beleza? Olha isso, para vocês verem no detalhe, um pouco mais distante, um pouco agora da frente, parte frontal dela, XRE 190, e eu vou dizer aí para vocês, né, aquilo que faz com que os consumidores continuem comprando essa motocicleta, por esse preço de R$ 26.300, tá bom? Ela já vem com freio ABS na roda dianteira, não podemos deixar seu design bem arrojado, lembrando aí no caso a sua irmã mais velha, a XRE, que agora é a Saara 300, ou XRE 300 Saara, que agora só tirou esse biquinho. Falando do tanque, tem uma capacidade de 13,5 litros de combustível, ela tanto pode ser abastecida com gasolina ou etanol, isso ajuda demais ao proprietário aí da XRE 190. Falando de motorização, ela fica aí na frente da Brói 160 e também da Crosser 150 da Yamaha, é uma motocicleta que vem aí no caso com um motor, né, de 184 centímetros cúbicos, consegue gerar uma potência máxima de 16,3 cavalos de potência e 1,5 kgfm forças metro. E ela vem aí no caso com freio ABS na roda dianteira, na traseira, freio a disco com a pinça simples. Sua suspensão é do tipo monoshoque na traseira com 150 de curso, enquanto que na guia anteira vem com 180 de curso, certo? Então, as motocicletas da categoria treio, ela sempre tem as suas suspensões com longo curso, isso fazendo com que o motociclista na área urbana ou nas áreas rurais, tem aí no caso o conforto que nunca deixa faltar nessas motos da categoria treio ou off-road, onde você pode explorar o máximo da motocicleta, tanto na estrada quanto na zona rural. Ela já vem com o suporte aqui para baú, onde você pode estar colocando aqui o baú e fazendo aí no caso para entregador ou até mesmo para comprar um baú e colocar pequenas compras ou até mesmo um capacete. Falando aqui da sua parte onde fica o painel, painel bem completo, um painel que traz todas as instruções que o motociclista precisa ir para o dia a dia, tá bom? Com o odômetro total, parcial, vem também no caso com o marcador de combustível, vem também com a luzinha do ABS, farol alto, farol baixo, setas, então neutro e também no caso aqui, em injeção eletrônica, certo? É uma motocicleta que tem tudo aí que você precisa para se locomover, a sua casa para o trabalho, também para o seu dia a dia, finais de semana, uma moto da categoria treio que não deixa a desejar. E a gente espera aí também mudanças para a linha XRI 190. Então, deixo aí para vocês uma belíssima moto que você pode estar comprando por R$ 26.300,00. Não sei qual é o dia que você vai estar vendo aí o vídeo, mas até o momento da postagem desse vídeo, ela está aí no caso por esse valor R$ 26.300,00. É uma motocicleta, como eu falei para vocês, que tem uma boa pegada e também, no caso, uma motocicleta que não deixa a desejar, quando se fala do perímetro urbano, rural, você vai ter uma moto com excelente conforto, excelente autonomia de tanque, uma moto bem leve, muito suave, uma moto realmente bem esperta aí para o dia a dia, tá bom? E também para os finais de semana que você quiser curtir aí com os seus amigos ou com a sua namorada ou esposa. Então, é isso aí, deixa nos comentários o que vocês acham aí da XRE 190, por esse preço R$ 26.300,00 e uma moto que realmente vem bem legal aí para essa categoria. Pode sim entregar mais e a gente espera aí algumas mudanças nessa categoria.